E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Se não for pedir muito e não for sendo chato, você pode vir aqui na loja de Ita E apoiar o criador, minha tecla é Coyote, você vai tá me ajudando bastante, beleza? Então eu vim trazer mais um vídeo diferente aí, vim mostrar as skins que é possível sair agora Que dia 25 de janeiro é o ano novo chinês Então essas skins que eu vou mostrar pra vocês, é possível sair na loja até dia 25 Então essa imagem aí mostra as skins que é possível sair E agora eu vou mostrar um vídeo em sequência de todas as skins que é possível sair dentro do jogo Que ela já foi vazada depois da atualização que aconteceu semana passada Essa primeira skin aí do Rata com cara de Rata, é certeza que ela vai sair Não sei se ela vai sair no sábado, dia 25 que é o dia do ano novo chinês Ou ela sai antes, mas eu quero que vocês escrevam aí no comentário Qual skin você gostou e qual você iria comprar se saísse na loja de Ita, beleza? Tchau! 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 E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, dá aquela força pra gente Um forte abraço e fique com Deus!